O William Henry Gates. Ele nasceu em Seattle, nos Estados Unidos, em 28 de outubro de 1955. Conhecido como Bill Gates, é um magnata, filântropo e autor norte-americano. A sua fama nasceu por conta de ser o criador, junto com Paul Allen, da Microsoft, que se tornou uma das maiores e mais conhecidas empresas de software do mundo. Fique comigo nos próximos minutos e eu vou te repassar 10 lições que Bill Gates me ensinou e que podem ser úteis para você também. Número 1. Fale a linguagem que as pessoas entendem. No nosso dia a dia, temos que encontrar maneiras corretas de nos comunicar com as pessoas que estão ao nosso redor, de maneira que consigamos passar a nossa mensagem com clareza. Número 2. Esteja no lugar certo, na hora certa. Algumas pessoas do mercado acusavam a Microsoft de nunca inovar e apenas roubar ideia dos outros. Mas, na visão de Bill Gates, o que a empresa sempre fez muito bem foi reconhecer o potencial das melhores ideias e encontrar uma forma de fazer dinheiro com ela o mais rápido possível. Número 3. Contrate pessoas inteligentes. Gente brilhante deve ter prioridade na contratação. Gates procurava avidamente talentos complementares aos talentos que ele tinha. Ele sabia que para vencer no competitivo mercado de software, era necessário um time engajado e vencedor. Número 4. Mantenha o espírito de uma empresa pequena. No início da Microsoft, Gates concluiu que os melhores produtos da empresa eram criados por equipes pequenas. Equipes pequenas, altamente produtivas, entregavam os melhores resultados, pois eles resolviam entre si os problemas que levariam meses caso estivesse dentro de um processo com equipe grande e burocrática, ok? A burocracia demais pode realmente matar a eficiência de qualquer empresa. Número 5. Seja apaixonado pelo que você faz. A paixão esteve presente durante cada produto desenvolvido pela Microsoft, enquanto Gates liderou a empresa. Foi esta paixão que fez a Microsoft se tornar uma gigante da indústria de software e se manter no topo por tanto tempo. Número 6. Número 6. Seja flexível. Quando é Bill Gates, ele se candidatou a uma vaga na universidade, ele escolheu três opções. E para Yale, ele destacou política. Para Princeton, ele falou sobre o seu desejo de se tornar um engenheiro em computação. Em Harvard, ele destacou a sua paixão por matemática. Ele foi aceito em todas as universidades e escolheu Harvard. E isso fez uma grande diferença em sua vida. Número 7. Agora. Abrace a diversidade. Quando perguntaram a Gates o tipo de colegas que ele gostaria de ter em seu quarto em Harvard, ele disse que preferia todo mundo que as pessoas recusassem. Ele não teria problemas em dividir o seu quarto por pessoas que os outros rejeitavam, como, por exemplo, estrangeiros naquela época. Número 8. Pratique a intensidade. Gates, ele tinha o hábito de trabalhar 36 horas quando ele queria aprender ou descobrir algo. E por outro lado, às vezes ele também dormia 10 horas seguidas. E há relatos de que para escrever o Basic, que é o interpretador da Microsoft, Gates se impôs uma maratona de oito semanas inteiras programando sem parar. Número 9. Número 9. Mude de ideia. Inicialmente, Gates queria estudar matemática. E ele mudou de ideia quando ele percebeu que haviam, lá em Harvard, muitas pessoas bem melhores do que ele no departamento de matemática. Então, ele resolveu mudar para matemática aplicada. E isso, claro, fez toda a diferença nos seus resultados como programador de software. E o ensinamento número 10 de Bill Gates é mantenha o seu foco. Parece contraditório, mas quando Bill Gates escolhia um objetivo, a sua capacidade de manter o foco em uma tarefa o destacava de todos os demais. Quando ele estava decidido a focar em alguma coisa, ele não desgrudava daquilo até ter concluído o que havia se proposto a fazer. Então, estas foram as 10 coisas que eu aprendi com o Bill Gates. E agora, você também sabe. Eu espero que este conteúdo tenha sido útil para você. E se você gostou, clique aqui em algum lugar em curtir e compartilhe com os seus amigos. E vamos ajudar a espalhar mais ideias sobre empreendedorismo e negócios. No próximo vídeo, eu vou falar com você sobre as 10 coisas que eu aprendi com o Henry Ford. Você não pode perder. Um abraço e até o próximo vídeo.